Turma boa, Marúcia Boldrinha assume função na Executiva Nacional do MDB e se fortalece e poderá ser peça fundamental na construção de um grupo político forte para as eleições de 2024. Clayilton Filho anuncia a intenção de disputar a Prefeitura de Rio Verde e gera estranhamento na comunidade política local. Clayilton é assessor de Carlos Cabral, que também anunciou sua intenção de ser candidato a Prefeito de Rio Verde. De uma ou outra, ou Clayilton estaria de saída do grupo de Carlos Cabral ou estaria jogando seu nome na mídia para se fortalecer para a disputa de vereador ou ser vice na chapa de Carlos Cabral. Vamos acompanhar esse caso. Conversei com Flávio Pagotto, que é presidente estadual do Partido Novo 30, e ele me confirmou que Daniel Cunha na Câmara procurou o partido e poderá disputar o processo interno no mesmo para ser escolhido como candidato a Prefeito pela sigla. Disse que Fernanda Duarte é outro que pretende ser candidato pela sigla de Romeu Zema. O Partido Novo impõe algumas condições para lançarem seus candidatos, como aplica uma prova e o nome dos mesmos deverá passar pela Executiva Nacional Chico do CGL, e ele anda muito próximo de Lissauer Vieira. Seria Chico o provável vice de Lissauer para a disputa da Prefeitura de Rio Verde nem em 2024? Trocando em miúdos, Bruno Marques.